Teve confusão hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara durante a reunião que discutiu o projeto da Lei da Palmada. Deputados contrários obstruíram a votação da redação final da proposta que já foi aprovada em 2012. O deputado, pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, criticou a presença da apresentadora Xuxa Beneghel, que era convidada da comissão. Me desculpe eu citar aqui com todo respeito a pessoa, o ser humano, mas a conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82, provocou a maior violência das crianças. Eu sou de paz. Eu estou de paz. Eu quero meu Senhor Presidente. Eu quero o meu Deus. Eu estou de paz. Eu quero qualquer pessoa que for ofiszia. Eu estou de paz! Fez o coraçãozinho, né? Xuxa não respondeu às críticas do deputado porque apenas os parlamentares podem falar na sessão. O líder do PSB na Câmara, o deputado Beto Albuquerque, anunciou que destituiu o deputado Pastor Eurico da Comissão de Constituição e Justiça devido à forma intolerante pela qual ele se manifestou em relação à apresentadora Xuxa.